E chegou o nosso momento mais do que especial, meu pet é top! Vamos ver o que o nosso colega Erlis Vá reservou pra gente. O que é isso? Que fome é essa de chamar o rebanho, né? Inspiradora, viu? Isso é criado comum, né? Olha, e o primeiro round, e a luta continua. Mas tudo vai acabar bem. É, meu pet é top, mande vídeos pra gente.